Vamos lá então, Karina, qual que é a história do container? O container foi um resgate muito marcante para o GAC. A gente soube de um caso de uma formuladora de animais no interior de São Paulo. Ela tinha inúmeros coelhos dentro de um container. Você imagina um container fechado, quente, sujo. Eles comiam o resto de reação de cavalo. Não tinha espaço, não tinha comida, não tinha nada. Quando aconteceram muitas brigas entre eles, a gente achou coelhos cegos, sarna, quase todos com sarna, todas as fêmeas prenhas. Então, no total, foram 27 coelhos e foi um dos resultados mais difíceis. Difíceis para a questão de abrigar todos esses coelhos, porque se a metade for fêmea, pode ter certeza que todas as fêmeas estão prenhas. Qual que é a história da Belinha? A Belinha foi de um resgate que nós fizemos no terreno, no bairro Cambucinho, em São Paulo. O pessoal lá da região acabou abandonando alguns coelhos lá. Eles se reproduziram. Recebemos a informação de que já chegou a ter muito mais coelhos, mas quando nós chegamos, nós encontramos 13 coelhos. Tinha esqueleto de coelho lá, cheio de lixo, tinha sofá, tinha restos de comida. Ela acabou tendo, pelas umas condições que ela vivia, ela acabou tendo uma lesão na coluna. E essa lesão fez com que ela tivesse a mobilidade reduzida. Por isso que as perninhas dela que atrás são assim, né? Isso, isso. Ficou super adaptada, mas ela ficou com esse problema de mobilidade reduzida. Tem um caso de coelho resgatado em uma rave. Vocês têm noção do que é isso? É uma coelhinha pequenininha e tinha sido atropelada numa rave. Como que essa coelha foi parar lá, a gente não sabe. Nós levamos uma veterinária, ela estava com uma partura muito feia na parta. A cirurgia foi um sucesso e tudo, mas tinha algum nervinho, alguma coisa ali que estava incomodando ela e o coelho mal faz. Ele começa a se morder. Então ela deu uma dilacerada assim na perna e teve que amputar a patinha. Então a gente ficou pensando assim, essa coelhinha com certeza foi abandonada. Porque pegam, ah, é bonitinha, é fofinha, é lindinha e tal. Quando começa a ver o trabalho que dá. Então, Nanda, qual que é a história do Apol? O Apol veio de um resgate que aconteceu em uma escola em Campinas. A ideia da diretora era fazer um projeto sustentável. Então ela fez uma horta e ela comprou dois coelhinhos para alimentar com os produtos da horta. E ela chegou a ter 60 coelhos. Nós fomos lá, na verdade na época eu não era do GAC, eu entrei para o GAC justamente nesse resgate. Todas as fêmeas estavam em trens, tinham muitas coelhas doentes, com sarna. Ele inclusive estava. Caso clássico de superpopulação, né? Exatamente. Todos os dias a gente tinha que ir lá tratar porque o pessoal da escola... Muitos fundiram em morrendo, né, nesse tempo. Morreram, muitos morreram, até em brigas, né? Porque quando tem muito coelho, principalmente macho, que eles ficam juntos, eles começam a se desentender. E aí a briga... O primeiro caso foi o da Greta, uma coelhinha que foi resgatada lá em Pazira. Ela estava com glicemia alta, estava com cirrose, por causa do excesso de gordura. Então ela comia tudo que não podia, tipo pão. Embora você olhasse para ela, você achava que ela estava bem, que ela só estava gorda, assim. Gordinha e acima do peso, mas não mais. Só que quando foi fazer os exandos, assim, uma gastrite absurda. E depois essa coelhinha, infelizmente, nunca existiu. Ela veio crescer. Muita gente fala assim, ah, eu dou e não acontece nada. Ah, dou pão e não acontece nada. Ah, é só uma torradinha e não acontece nada. Não, não acontece agora. Mas aquilo, com o tempo, não tem como. Por dentro ainda? Por dentro, não tem como. Não, não tem como.